Olá pessoal família, beleza? Começando mais um vídeo no meu canal Pra quem não me conhece, eu sou Evandro E você que ficou até o final do vídeo anterior aí Que nós gravamos essa Santana aqui, ó Agora filha, vai gravar o Golzão Você que não assistiu o vídeo da Santana Corre lá no vídeo anterior e assiste lá pra vocês verem Que show, você é louco O cara não tem um não, o cara tem dois O cara é zica Olha isso Que coisa linda, olha essas rodas Pra quem vai falar vai ser o nosso parceiro O Wesley O Wesley, pra quem não assistiu o vídeo da Santana É o Wesley, vamos lá meu parceiro Fala desse projeto aí Ah, isso aí é Isso aí diz Menor de idade, né? Golzão quadrado Olha isso Foi onde teve a oportunidade de comprar um carrinho desse Comecei a mexer tudo no que eu queria Colocar umas rodas diferenciadas, que era o meu sonho Aqui foi tudo o seu gosto Isso aí foi tudo o meu gosto Aí eu peguei ele no original, esse carro Que roda que é essa? Isso aí é uma hotformer Não é original, mas é uma hotformer 15x8 É uma roda tala larga, né pessoal? Sim, sim Roda tala larga Que tala que ela é? É a tala 8 A tala 8 e a traseira também? Também A tala 8 nas quatro Perfil? Perfil aí é um 85-45 Dá uma estrechada no pneu, né pessoal? A bala, acho que ele dá uma tombada Olha aí família Só que Que show Pode falar Tá, já vou sujar O carro que eu não tô usando muito Tá sujo na família Ele foi do lado, tava pertinho aqui da casa dele Eu falei, não filho, vai lá buscar os dois Tá gravando uma Santana Vamos gravar o Golzão, filho Oportunidade E Querendo ou não Ele mesmo Colocou o carro à venda aí, ó Quem quiser interesse aí, ó Entre em contato com o homem aí Beleza? Aí pelo menos Você montou o carro do seu sonho Isso que é o mais legal Pelo menos que você quiser ver o carro no vídeo Você vai ter oportunidade Eu falei, não Vou ver o vídeo lá do Golzão Que Aquele eu montei do jeito Agora vamos lá Essa traseira Eu tô vendo que a frente tá um pouco mais baixa, né? É, ele é uma supeição esportiva, né? Sim É uma fixa esportiva É um carrinho que é preparadinho Não tá lá grandes coisas, mas é preparadinho Olha esse, família Que da hora E o escapamento? O escapamento, ele é um 4 e 1 fórmula Ele é feito do começo ao final Tá vindo direto? Ele tá com JK 2,5 no meio Bafador JK 2,5 Faz a pergunta pra você Bafador 2,5 Tá com aquele botãozinho? Não Isso daí é raiz Sério? Ele derou, faz barulho Então vamos lá Dá uma partida pra nós ver lá Pra galera ver Olha aí, família Que show Olha aí Você tá maluco? Faz nem balunho Imagina aqui na pista Rapaz do céu Olha aí, família Vamos ver que a gente tá aqui atrás Vamos lá no porta-mala O que que tem aí? Porta-mala original É envelopamento? É envelopamento Olha aí, família É envelopamento Só chegando perto Que percebe que foi envelopado Quem fez o envelopamento? Isso aí foi eu mesmo Você mesmo fez? É trabalho de parceria com o Andres Da 019 Isso aí eu mesmo fiz Ah, então É o Andres que tá desandando você? Ah, entendi Olha aí, família Que da hora Bom Tá aí o tampãozinho Pode tomar o original Que da horinha, família Originalzinha Vou mostrar com detalhinha aí Se você tiver interesse no carro Pelo menos Você só vem e só chega Pelo menos o carro que for vir comprar Só chega só com o pico O carro eu já vi Vamos lá Aquilo aí é o que? Pra que que serve? Isso aqui? Olha lá, o bagulho de água ali Ah, tá Ele é um Gol GL Na época dele ele era o completo Deu 87 Então olha o que tem Esse carro tem limpador de traseiro Aí enche de água lá pra jogar Que da hora Olha aí, família Funciona, viu? Funciona? Aí sim, ó Dá hora Pode baixar Se vai fechar aí, pode fechar E se encostou Olha aí, família Que da Só os GL que tem nesse vídeo Sim Entra lá Vamos dar uma olhada no bichão Dá licença Só por dentro Esse cara é chique, rapaz Só por dentro Olha aí, família Se liga Olha o telinho preto aqui, ó Ele é prata? Ele é azul e leu Olha o original Mas é, tô vendo prata? Mas é um azul e leu Isso daqui é azul? É azul Família, isso daqui é azul Azul e leu Caraca, velho Olha que da horinha, família Olha os banquinhos O banco veio nele mesmo, nesse carro Era o banco que já te frio nele Esse banco aqui vai pra trás? Se não vai pra trás, vai Aí, vai ajudar Tem uma chave caída aí, ó Nossa, você tá caçando a chave Achei ela Aí, tá vendo? Tava caçando Olha aí, família Se liga Você colocou os banquinhos? Não, esses bancos já veio nele Já veio nele? Acredito se encostou aí do Santana Sim Tem os apoios de cabeça Da hora, ele é baixo, né? É repetido por meio rebaixado Foi retrabalhado, eu acho Que da hora Mas é um banco que já veio nele O painel desse carro só saiu nesse ano, nessa configuração O carro seria moderno e painel antigo O painel do BX É ferro É ferro? É ferro Olha aí, família É verdade, ó Aqui é coberta, tá vendo? Isso aí é uma capa Esse aqui é uma capa Original do carro Volante também Originalzinho O consolezinho Coloquei um suporte celular aqui Que da hora Colou É uma verdade parafusada Parafusou mesmo? É, parafusada Que da hora E... Bom, o antigo dono dele fez a adaptação do retrovisor, né? Esse retrovisor do Gol um pouquinho mais novo Sério? O original tinha que ser aqui na coluna Ah, é verdade O original é aqui, família Na coluna Aí colocou o dos mais modernos Família, só pra você ver Faz tanto tempo que ele não pega o carro mesmo Olha aqui Junto comigo, ó Tem a de aranha Tem a de aranha Brincadeira, tá só parado, bichinho Andando só com o santo O que você fez no motorzinho dele? O motor ali é o... Ele é aspirado Aspiradinho? Então calma aí Vamos dar uma voltinha mesmo Vamos sentir um pouquinho Porque o que parece É o primeiro aspirado que eu vou estar andando Mas tá meio frio ainda Então Tá sem o bolso Segura a vaga aqui, por gentileza Tá, que já vem Vai aí, família É algo? É algo Pega mais fácil que o Santana É? Olha aí É tudo igual É algo Fica sabendo como guardar a aceleradinha Não, mas tem que ter espaço É Ficou por aí, acho que é um espacinho Aí, ó Assim que é o nosso família Cara, ficou confortável É, as pessoas levaram É bom Olha a linha Aqui dentro aqui O que você pensa mais em fazer? Ou não? Aqui dentro Aqui dentro Se eu fosse continuar com o carro Não sei o que vai acontecendo Sim Não sei se vai ter proposta mesmo Também não vou me desapegar fácil desse carro Certo Então se eu ficasse com ele Eu terminaria de mexer no motor Quero passar ele pra injeção Inclusive tá feita a linha de combustível já Pra injeção Sim E aí é começar a mexer dentro Talvez achar uns pamporre caro Que também é sonho É da hora Fazer um vestimento de couro invertido no espanhol Que eu acho legal pra caramba Sim Tanto da Porsche, da Ferrari Isso tá Da hora Tá uma carregadinha Rapaz do céu Fortinho Agora imagina aqui com um caracolzinho Imagina aqui com um caracol Não tem muita coisa Não tem muita coisa Então ele tem um pouquinho mais de pegada Só que tem pistão 075 já É um pistão um pouco maior Tá com o cabeçote trabalhadinho Comando também é trabalhado Sim Junto com o cabeçote Escapamento 4 e 1 fórmula Que já passa aí Os outros gás mais fortes Sim E é isso aí Os gicletes Tem que dar aquela calibrada Trocou alguns gicletes dele Sim Mas tem uns gicletes em trocado lá Pra dar uma alimentada Da hora É isso aí Já dá pra sentir um pouquinho E aí família Que show Você tá maluco Isso aí dele é rápido Só não tá até no final Por enquanto Mas se ninguém Se ninguém comprar Logo logo né Ah É Aí vai ser Bem devagarzinho Faz quanto tempo Você tem esse carguinho Esse carro eu tô dois anos Com ele Dois anos? Dois anos Aí a gente faz um pouco De cada vez Sim Você pegou ele original? Pegou ele original Mecânica Roda, suspensão Tava tudo originalzinho Aí você foi voltando Do seu jeito? Eu fui fazendo do meu jeito Eu acho legal A parada Eurolook né Que o pessoal fala Eu acho legal Ainda mais pra carrinha antiga Vai da hora Show de bola Vamos dar um motorzão Do chão? Vamos parar na sobra agora É parar na sobra Porque o família O sol aqui Tá de rachável Parar na sobra aqui Dá uma olhada Nesse motorzão Do bichão Essa guia aqui Essa guia aqui É muito alta Olha lá Falei Até que não pegou Não Motorzinho do bichão O motorzinho Desse lado aqui Mais fácil Para vocês O motor esteticamente Assim Olhando por fora É um motor api Sim Mas é mais Por dentro mesmo Coração Vamos ver Tem algumas modificações Aqui tá com polia regulável Também Você adianta E faz o comando Sim Estapamento 4 em 1 fórmula Tem umas curvas Meio diferenciadas Ele vem pra frente Pra depois Andar pra trás Interessante Isso aqui é um reservatório De óleo Quando tá com muito Taxado A gente conecta Uma mangueira aqui Sim Aí se jogar alguma coisa Pra fora Vem pro reservatório Aí não suja o motor Aí não suja o motor Exatamente pra isso Agora aprendi Pra que que serve aqui Pra mim achava Que era pra alguma outra coisa Então é pra isso Aí depois você vai lá Tira e esvazia Esgota Esgota Ah interessante Aí família Pensa mais em alguma coisa Fazer esse caso Não vender Aqui Injeção né Injeção e É um caracalzinho É um caracal Eu gosto do aspiradinho Com aspiradinho É da hora E tem um barulho Diferente né Sim Nada quanto os turbo Também Sim Amo turbo Da hora Pode abaixar O projeto mesmo é Deixar aspiradinho Show cara Parabéns A testeira aí família Esse aqui é o Instagram? Esse é o Instagram de trabalho Instagram de trabalho Que da hora Mas você tem Instagram né Tenho Meu Instagram pessoal É Wesley É Camargo Wesley Camargo Então tranquilo Perfeito Esqueceu me falar alguma coisa? Não Isso mesmo Só agradecer meu parceiro Fica à vontade Ó Só agradecer Fica à vontade Obrigado aí Por ter assistido o vídeo E não esquece Seguir lá Ivan de Zé de Zé Valeu meu parceiro Obrigadão E é isso aí família Mete o dedo no like Comenta bastante E tamo junto hein Mais um vídeo top pra vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau